olá meus patos tudo bem com vocês e hoje estamos aqui no primeiro vídeo de 2018 que é o especial de 10 mil inscritos é eu sei eu alcancei os 10 mil inscritos no natal do ano passado mas eu tô postando esse vídeo só agora vem é tô aqui no início do vídeo para agradecer primeiramente muito obrigado os 10 mil inscritos desejar um feliz ano novo feliz natal atrasado para todo mundo aqui 2018 seja um ano muito foda para todos nós bem e muito obrigado né principalmente pelos 10 mil inscritos cara que a gente alcançou ano passado cara eu sempre que falando desde o começo do ano passado até o final do ano passado se eu não conseguisse alcançar 10 mil inscritos eu pararia com meus vídeos e alcançamos a gente alcançou 10 mil inscritos até o final do ano olha eu não tava esperando cara tá eu comecei um ano com 5 mil inscritos e partir para 10 mil não tava esperando o acessamento mas muito obrigado a todos foi graças a vocês que eu estou aqui agora gravando esse vídeo de 2018 para vocês o primeiro vídeo de 2018 e bem tá vou contar umas novidades é primeiro agora eu tenho um Black Widow eu tenho um Black Widow agora se vocês não acreditarem olha aqui ó aí ó esse aí esse aí que é o meu Black Widow e acho que vocês escutaram o som né e seguramente é eu vou ter um PC novo sim eu já tô com eu tenho dois PCs agora né um tá ali atrás de mim e outro eu tô usando para gravar o vídeo que é o meu atual né bem aquele outro que tá atrás de mim é um PC Gamer e eu vou meio que dar uma customizada no meu para montar ele PC Gamer então eu acho que isso daí vai demorar um pouquinho mas eu vou tá com PC novo e muito mais foda esse ano isso tudo foi muito grande graças a minha prima linda maravilhosa Babi e te amo ela me deu o teclado e o PC sério bem é isso e caras eu quero agradecer de novo muito obrigado pelos 10 mil inscritos cara sério de verdade e agora fica com os peças de 10 mil inscritos que é um vlog sim é um vlog eu tinha prometido para mim mesmo que se eu fosse 10 mil inscritos eu descolorei o cabelo não me chame de Felipe Neto não 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 ele descolor e pinta é só descolorir bem é isso espero que vocês gostem do vídeo aí e tchau até o próximo vídeo nossa cara 10 mil filha da puta mano eu vou ter que descolorir o cabelo velho caralho e como é assim ah tirar minha barba não não volta 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 por favor volta volta 10 mil volta volta obrigado aí tá barba roger pita barba roger pita barba para com isso cara por favor obrigado a ficar com 10 mil inscritos só para só para não se inscrever agora meu deus mano eu vou ter que descolorir o cabelo na moral ó vou galera vou mostrar aqui o meu cabelo aqui ó pra vocês aqui no vídeo mas eu não vou mostrar meu rosto aqui ainda porque é surpreso calma aí ó calma aí mano calma aí mano deixa eu mostrar aqui rapidinho aqui meu cabelo pra vocês verem que ele é totalmente preto calma aí ó calma aí ó ele é muito preto no meu cabelo tem que colocar uma água oxigenada no nível 40 aqui pra tirar essa porra porque é muito ó muito muito preto ai meu deus pera aí galera já vou mas olha é muito obrigado velho a 10 mil inscritos galera uma marca que eu sempre quis ter no youtube cara 10 mil inscritos mano cara imagina é desde 2012 eu tô gravando vídeo por youtube tentando conseguir 10 mil inscritos e E muito obrigado, cara. Vocês não sabem o quão feliz que eu tô agora, mano. Que presente foda de Natal. Olha só. Hoje é dia 25 do Luz. Olha que presentão foda que eu ganhei de Natal, mano. Muito obrigado a todos, mano. E como eu prometi, eu vou descolorir o cabelo. Vou virar Super Saiyajin. Porque chegou aos 10 mil inscritos. E vou fazer isso amanhã, dia 26. É, eu vou fazer isso logo amanhã, mano. Então, é isso. Muito obrigado. E o nome dos meus outros. Tudo bem com vocês? Eu fiquei muito estranho de estar devendo meu outro. Principalmente de barba. Eu tô usando... Quer dizer, eu tô com barba agora. Mas, olha. Agora eu vou descolorir a porra do cabelo. Então, galera. Olha, já queria agradecer, cara, aos 10 mil inscritos. Muito obrigado mesmo por tudo que vocês me fizeram até hoje, cara. E principalmente por os 10 mil inscritos, cara. Sempre foi uma meta que eu sempre quis no YouTube. Sempre. E conseguimos. Muito obrigado mesmo. De coração. E... Eu vou fazer uma homenagem pra vocês que... É... Eu vou dar um papo no meu cabelo, mano. Puta merda. Só que o meu cabelo é muito preto, velho. Muito mesmo. Então... Eu vou ficar um mês com o cabelo assim, né? E daí eu vou voltar com o cabelo normal lá... Pra... De armiro. Sei lá. Mas é isso, galera. Tô indo descolorir agora. Agora mesmo. E... Cara... Muito obrigado mesmo. Por os 10 mil inscritos. Agora eu vou tentar fazer uma tradição horrível. É. Eu vou tentar, tipo... Me transformar em sua personagem literalmente. Então... Vamos lá. Caso eu não conseguir fazer essa tradição, eu vou fazer uma outra mais legal. Tem que, vamos lá. Caralho. Que que eu fiz com o meu cabelo? Na verdade ficou muito foda. Na moral, eu gostei. Pra caralho. Galera, eu não... Eu não gravei... Meio que... Eu descolori no cabelo, assim. Porque... Nossa, ia demorar demais. Então... Peguei. Foda-se. Descolori lá na hora, assim. Grava. Mas tá muito legal, cara. Sério. Olha só isso. Que... Foda. Puta merda. Ela travando toda a câmera. Cara, sério. Eu não descolori aqui do lado, porque eu sabia que ia ficar uma merda. Então... Só foi o topetão. Cara, ficou muito foda, velho. Eu, pelo menos, gostei. Não sei vocês. Mas eu gostei do cabelo. Eu tô satisfeito com ele. E... É isso, cara. Muito obrigado aos 10 mil inscritos. Sério. Se não fosse por isso, eu não teria descoloriado o cabelo. Bem, mas se preparem agora, galera. Porque vai ter vlogs no canal. Eu espero, né? Então... Facecam também. A gente, Facecam. Então é isso, galera. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. E... Eu pretendo até pintar o cabelo, mano. De uma outra cor. Eu não sei que cor. Eu tava indo vermelho. Quase... Quase meio fogo. Não sei. Vamos ver uma corinha lá pra pintar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado demais aí do resultado final que aconteceu, né? Com o meu cabelo. E... Bem... O vídeo ali deu uma cortadinha ali no final por causa que minha bateria do celular, né? Deu tilt. Mas... Deixe isso pra lá. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. É isso, galera. Tchau. Até o próximo vídeo. E um ótimo 2018 pra todos nós. É isso. Tchau. Então, gente. Eu estou aqui no finalzinho do vídeo aqui pra divulgar um canal assim de um amiguinho pato mel das antigas. Muito das antigas, é o Agustavos. É... O Agustavão é lindo e maravilhoso. Se inscreva no canal dele aí que ele faz vídeo muito empolgante. Show de bola. E... E... É... Tá aí, ó. Uma foto do canal dele que vocês estão vendo nesse exato momento. Eu não sei que tipo de vídeo ele posta. Então... Se você quiser... Ver... Que tipo de vídeo ele posta. Descubra, então. Veja lá. Se inscreva no canal dele. Deixa o like aí no último vídeo. E fala... Ai, eu vim pela Serra, já quero gostoso. Ai... E meninas... Ele... Tá namorando, tá? Infelizmente ele tá. Mas não se preocupem, eu tô aqui. Tô aqui, pede o meu número no WhatsApp aí que eu mando pra vocês. Aí é só pedir nos comentários. Serra, já me manda um número. Eu mando, tá? É isso. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.